Change it, that's what love wants you to do Change it O moio 2000 e sempre Quando criança só queria brincar, sair, sentir Os meus pés tocarem ao chão Simplicidade em viver acompanhado Com alegria na moral, vivendo despreocupado A fé no meu senhor é o que me fez daqui Muitas vezes que faltou é o que me fez sorrir A vida é justa e ela vai cobrar você Pensa bem no que plantar e vai saber o que colher Vós, pistais a sóis, aceita uma companhia Nós, luta por vós, assim a nossa família é Tão difícil dizer quando eu só quero viver E o amor que procurava não encontrei em você Agora o que fazer? Quem vai nos tirar daqui? Meus irmãos, como não? Nosso pai está aqui A paz que ele traz é mais do que satisfaz Nos ama ainda mais do que podemos sentir Um grito de socorro, quem pode me escutar? No mundo tem tanta gente e ninguém Pra me ajudar Me conforta nos seus braços Na paz e na alegria Nem me lembro quanto tempo que eu não tenho um novo dia Quando você pensou em desistir ou pensou que não podia conseguir? Lembra? O tempo foi seu maior inimigo E hoje o homem vive e não é só mais um menino Quem foi se achorar durante as madrugadas E viu suas feridas sendo cicatrizadas? É difícil acreditar no impossível Mas alguém passou então isso é possível Né? Acaba não tentando te atacar Foi o que te trouxe aqui pra me escutar Ei, você sabe com quem está falando? Eu sou o seu pai, filho te ouvi chamando Você pensou que eu não sabia do seu sofrimento? Você pensou que eu não me importo com os seus sentimentos? Ah, agora o que fazer? Quem vai nos tirar daqui? Meus irmãos, como não? Nosso pai está aqui A paz que ele traz é mais do que satisfaz Nos ama ainda mais do que podemos sentir Um grito de socorro Quem pode me escutar? No mundo tem tanta gente e ninguém pra me ajudar Me conforta nos seus braços Na paz e na alegria Nem me lembro quanto tempo que eu não tenho um novo dia Um grito de socorro Quem pode me escutar? No mundo tem tanta gente e ninguém pra me ajudar Me conforta nos seus braços Na paz e na alegria Nem me lembro quanto tempo que eu não tenho um novo dia Amém